A rede teia de jornalismo mudou. Confira as novidades. A Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial realiza a bazar para arrecadação de fundos. Conheça a campanha solidária de Páscoa da Agência de Publicidade da Universidade Positiva. Eu sou Priscila Utida e eu, Aline Lima, o Tela 1 de hoje está no ar. A partir desta quarta-feira, vão faltar 800 dias para o início da Copa do Mundo no Brasil. No Paraná, os atrasos em obras não é a maior preocupação. O maior problema está na viabilização do estádio da Arena da Baixada. Dados do andamento das obras do estádio não batem. Segundo a avaliação realizada pelo Tribunal de Contas da União no mês de março, o percentual de conclusão das obras da Arena é apenas 8,5%. Já o cronograma do Atlético divulga que 52% das obras já estão prontas. A matriz de responsabilidade da Copa do Governo Federal estimula o preço total da adequação da Arena da Baixada, em mais de 200 milhões de reais. A FIFA tem até o dia 1º de junho para rescindir o contrato da Copa do Mundo assinado com o Brasil. E todas as cidades-sedes estão sujeitas à aprovação por parte da FIFA. De acordo com o Ministério do Esporte, Curitiba é uma das cidades mais avançadas para o Mundial. O curso de Jornalismo da Universidade Positivo começou em 2012 com uma inovação. É a Rede Teia que integra os veículos de comunicação existentes na Universidade Positivo. A Rede Teia vai ter a função, na verdade, de fazer com que a gente entenda os veículos do curso de Jornalismo da Universidade Positivo como um grupo de veículos que trabalham em conjunto. Somos a primeira universidade a trabalhar com esse projeto de transmídia. A gente está trazendo esse projeto do mercado para dentro da universidade. O diferencial é justamente os alunos começarem a ter uma visão de que o trabalho deles não para quando uma reportagem é inserida num jornal, num telejornal ou num programa de rádio. Esse trabalho tem desdobramentos e ele pode ter esse desdobramento. O material que a gente produz para a TV pode ser aproveitado em outras plataformas também. E ele quer dizer também que a gente vai pensar nesse conteúdo não só fechado dentro daquele padrão do veículo. Com essa visão de integração você passa a se preocupar com o conteúdo como um todo, fazendo com que esse conteúdo percorra as outras plataformas. A gente tem que ter essa visão macro da situação para que o leitor, o espectador, o internauta possa ter acesso a esse conteúdo mais completo, muitas vezes. Os veículos estão passando, quer dizer, as grandes empresas de comunicação que tem mais de um veículo dentro das suas empresas, por exemplo, a RPC, a JRPcom, que tem TV, tem rádio, tem internet, tem impresso, eles estão passando exatamente pelo mesmo processo. Então essa experiência é uma experiência que o aluno vai ter na faculdade e que depois ele vai vivenciar na prática, porque é isso que a gente tem visto nessas grandes empresas. A gente, na verdade, prepara o aluno para esse mercado. Então ele sai com esse diferencial, ele vai saber o que é Transmedia, ele vai saber trabalhar em equipe para trabalhar, fazer um trabalho de Transmedia, que exige esse trabalho em equipe. O mesmo conteúdo que vai para o Tela 1, vai para o Jornal, para o Lona, vai para a Rádio, Teia, vai para todos os veículos que a gente tem, o portal Teia Notícias, e esses conteúdos não se repetem, eles se complementam, porque os alunos estão ali no mesmo ambiente e estão sabendo que cada um deles está produzindo. Então a coisa começa a criar uma nova forma, um novo formato, um formato mais completo e mais informativo. Aconteceu no último sábado a Hora do Planeta, uma ação simbólica que tem como objetivo a preocupação com o aquecimento global. 133 cidades brasileiras aderiram ao movimento, e neste ano todas as capitais do país participaram da Hora do Planeta. 580 monumentos das cidades que participaram do evento tiveram suas luzes apagadas pelo período de 60 minutos. O ato é promovido desde o ano de 2006 pela rede WWF. Aqui em Curitiba, 5 monumentos aderiram à campanha, entre eles a estufa do Jardim Botânico e o Teatro Paiol. Os novos horários do período da manhã da Universidade Positivo foram criados para facilitar o fluxo na instituição. Saiba mais sobre essa mudança. Desde o início do ano, os alunos que entram no período da manhã da Universidade Positivo têm horários diferenciados para chegar nas aulas. Estou aqui com o professor Marcos Tosi, que vai explicar para a gente o porquê destes horários diferenciados. Olá, professor. Oi, tudo bem? Professor, por que foram criados estes horários diferenciados? Bem, os horários diferenciados foram criados pelos seguintes objetivos. Permitir a chegada dos alunos na Universidade Positivo sem nenhum congestionamento, e também a chegada aos respectivos estacionamentos da Universidade sem nenhum congestionamento, já que os alunos estão chegando em horários diferenciados. Permitir também que a saída dos alunos da Universidade Positivo ocorra sem nenhum congestionamento. E, finalmente, permitir que os alunos acessem os serviços prestados pela Universidade em horários diferenciados, porque se as aulas começam em horários diferenciados, o intervalo entre as aulas também é um intervalo diferenciado, e facilitaria toda a utilização dos serviços aqui na Universidade. E quais são esses horários? Bem, os horários são, para os cursos de Ciências Biológicas e da Saúde, o início dos cursos é às sete e meia da manhã. Para os demais cursos, são às oito horas da manhã. Os cursos do Núcleo de Ciências Biológicas e da Saúde são aqueles que têm bastante laboratórios, um número muito grande de laboratórios. E aí, em alguns dias, eles chegam a sair quase uma hora da tarde. Então, não daria para esses cursos começarem às oito da manhã. Os que começam às oito da manhã são aqueles que têm, normalmente, quatro horas de aula, e os nossos alunos, então, conseguem sair às onze e quarenta da manhã, permitindo que cheguem aos seus trabalhos, aos seus estágios, sem nenhum problema. E quais os resultados obtidos até o momento? Bem, os resultados que nós temos até agora mostram que, realmente, o congestionamento deixou de existir, e não temos nenhuma reclamação dos alunos, já que a URBIS, que trata dos horários dos ônibus, compreendeu perfeitamente a nossa necessidade, colocou um número suficiente de ônibus, e nos parece que tudo até agora está correndo da melhor maneira possível. Obrigada, professor. Obrigada a você. E os horários diferenciados valem apenas para o turno da manhã. À noite, as aulas continuam entrando às sete horas da noite. Repórter Isabela Maia. A vigésima primeira edição do Festival de Teatro de Curitiba está acontecendo desde o dia 27 de abril. Algumas peças estão com ingressos esgotados desde o começo das vendas. O comediante curitibano Diogo Portugal esteve hoje na Universidade Positivo. Ele participou do programa BOB, da Rádio Teia, do curso de Jornalismo. O portal de notícias da Rede Teia de Jornalismo está cobrindo oficialmente o Festival de Teatro de Curitiba. Acesse o site teianoticias.com e fique por dentro das novidades do maior evento de teatro da América Latina. O festival é um momento em que a gente instiga pela comunicação, pela festa, que as pessoas participem, saiam para a rua, comentem, debatam e estejam próximas de algum jeito do festival. E eu acho que nesse momento, onde tudo se encontra, existe a percepção dos dois lados. O público percebe que aqui está acontecendo alguma coisa diferente e as pessoas que vêm para Curitiba percebem que o público está mais atento. E eu acho que essas 21 edições do festival fizeram com que o curitibano se sensibilizasse um pouquinho mais. Curitiba é a terceira capital que mais produz espetáculos novos no Brasil. A linguagem de rua eu acho importante para acessar um público que não está preparado no sentido de não pensou em estar aberto a uma manifestação artística naquele momento. É o teatro que vai à pessoa e não a pessoa que vai ao teatro. Então eu acho, independente de isso ser cobrado ou não, eu acho que o mais importante é a forma e não o valor. O teatro vai ser mais barato quanto mais gente for e quando mais gente for ele vai ser mais barato. E como acontecer isso, incentivando o consumo de atividades criativas. Eu diria que o festival apresenta uma oferta e que eu gostaria que as pessoas aproveitassem essa oferta. Saíssem de casa, fossem para a rua, encontrassem outras pessoas, aproveitassem a sua cidade. Se quiserem ir ao cinema, aos parques, às praças, aos restaurantes e também ao teatro. E que dentro dessa oferta, com certeza as pessoas vão encontrar alguma coisa que lhes agrade. Tem humor, tem tragédia, tem experimentação, tem clássico, tem nova dramaturgia, tem superproduções, tem espetáculos com uma montagem bastante simples, tem teatros consagrados, tem locais não conhecidos. Então tem para todo mundo. O que eu acho que, se eu fazer esse convite, é que as pessoas se informem e não se acomodem, saiam de casa, vão para a rua e participem. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu ensolarada, mas frio. Como deve ficar o tempo para amanhã? Nesta terça-feira, o dia deve ficar nublado e pode chover. A temperatura da capital vai ficar entre 27 e 12 graus. No litoral não deve ser diferente. Muitas nuvens e pancadas de chuva. A máxima deve ser de 30 graus e a mínima de 14. A FES promove frequentemente bazares para arrecadar fundos. O dinheiro é utilizado para melhorias na associação. Confira como foi o bazar que aconteceu neste sábado e domingo. Aconteceu neste final de semana o Bazar de Produtos Importados da Associação Franciscana de Educação Cidadão Especial. Os eletrônicos, brinquedos, roupas e perfumaria estavam com preços de até 30% menores que o do mercado. Estes produtos são apreensões realizadas pela Receita Federal, que doa para as instituições como a FES. Todos os anos nós estamos aqui com um grande bazar de importados, com o objetivo de captar recursos para manter os programas da FES. Muitos dos nossos assistidos têm múltiplas deficiências. Então é um trabalho caro que necessita muito de ajuda. E nós estamos construindo a nova sede para duplicarmos o número de atendidos. Enquanto esperavam para comprar ou pagar suas compras, as pessoas podiam comprar rifas para concorrer às cestas de Páscoa. O primeiro ganhador saiu feliz com o presente extra. Palmas para ele e para a Rafaela! Rafaela, número 23! A associação promove esse tipo de eventos há oito anos. A diretora-geral da FES, Nilda Motti, está confiante com o valor da arrecadação de fundos para este ano. A meta é passar de 500 mil reais. Nós queremos fazer tudo para isso. Vai depender aí da ajuda da comunidade. A associação também tem bazares fixos. Toda quarta e sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde, a loja de roupas semi-novas fica aberta à população. Os produtos de crianças são de boa qualidade e a parte de maquiagem também, perfumaria também. É o que está em um preço bem melhor, mais barato que o do mercado aí fora e com uma boa qualidade. O que eu estou levando mais é brinquedo, roupa e maquiagem. A agência Pratsy desenvolve dentro da Universidade Positivo uma campanha solidária de arrecadação de chocolates. A meta é arrecadar 500 caixas de bombons. A campanha 500 igual a 3 tem como objetivo mobilizar os alunos da universidade a doarem chocolates para entidades carentes, além de estimular os alunos a participarem de projetos sociais. É aproximar o nosso aluno da comunidade, dessa ação social. Mostrar esse lado do saber agir, do saber ajudar o seu próximo, colocar em prática tudo o que a gente aprende no curso de uma maneira de ajudar o nosso próximo mesmo. De colocar na consciência desse aluno a importância de você ver uma criança da sua comunidade feliz e usar o seu conhecimento para o bem. A campanha desse ano conta com uma brincadeira. Se a meta de 500 caixas de bombons for cumprida, um vídeo de 3 professores vestidos de coelhinho da Páscoa vai circular na internet. Quando a gente conseguir essas 500 caixas doadas, o prêmio que os alunos vão ter, além da satisfação das crianças receberem as doações, os chocolates nessa Páscoa, é ver um vídeo de 3 professores, um representante de cada curso vestido de coelhinho andando pela universidade. Além da satisfação de estar ajudando uma criança, fazer uma grande brincadeira, que o pessoal se divertisse, repercutisse naturalmente pelo curso. A campanha vai até amanhã e quem quiser pode deixar as doações na agência Prétsy, no Bloco Vermelho, no estúdio de TV, no Bloco Azul ou na coordenação de pedagogia. Na próxima quarta-feira vai ser realizada a entrega dos bombons para as instituições. Quem quiser participar está convidado. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1.com.br Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho